Música Começou a funcionar na última segunda-feira, dia 16, a integração das linhas de ônibus municipais, utilizando o BEM, o Bilhete Eletrônico Municipal, onde usuários poderão viajar por uma hora e meia, pagando apenas uma condução. Aos domingos e feriados, o período é estendido para duas horas. Nessa primeira fase, a integração do Bilhete Único de Osasco será apenas com os ônibus do município, mas o objetivo da prefeitura é que a integração seja ampliada para os trens da CPTM, metrô e ônibus intermunicipais da MTU. Como explicou o prefeito Rogério Lins, que fez questão de testar no domingo, dia 15, um novo serviço oferecido fazendo duas viagens na cidade, ao lado do secretário Lau Alencar. Mais informações sobre como obter o cartão BEM, é só acessar o site www.bemosasco.com.br ou no telefone 3658-7776. Mais informações você acompanha durante a nossa programação. Até lá! Tchau! 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 Tchau!